Para evitar que a epidemia de dengue possa se espalhar em Minas, a Secretaria de Estado de Saúde investe em prevenção. Entre as regiões onde ações são desenvolvidas está o Vale do Mucuri, que a reportagem está aqui. Pode balançar. Em Umburatiba, agentes de saúde encontraram larvas do mosquito da dengue no meio do lixo em Lote Vago. Em outra cidade do Vale do Mucuri, em Crisólita, o recipiente virou condomínio de larvas. Já em Santa Helena de Minas, agentes aplicaram inseticida com bombas costais nas residências. Itaipé, Malacaxete e Itambacuri teve passeata. Essas são algumas ações iniciais do projeto Minas Unidas no Combate ao Mosquito. Dos 32 municípios atendidos pela Superintendência Regional de Saúde em Teoflotone, 12 já estão em condição de epidemia. E as ações de enfrentamento já começaram. O Superintendente Regional de Saúde em Teoflotone diz que ações preventivas têm papel fundamental no enfrentamento da dengue no Vale do Mucuri. Nós conseguimos mobilizar de forma intensa toda essa população da nossa região. Tivemos diversas manifestações como mutirões de limpeza, blitz educativa. Tivemos orientações, palestras e a população se sentiu engajada nessa ação e participou de forma ativa. Os 32 municípios atendidos pela Superintendência Regional de Saúde em Teoflotone, 12 já estão em condição de epidemia. E o Estado dá suporte para que esse número diminua. Segundo o órgão dos 800 municípios no Estado, mais de 500 aderiram ao programa. Eles vão receber ajuda em dinheiro para executar atividades preventivas. Os nossos 57 municípios que vão estar aqui nesse seminário, no primeiro dia a gente vai ter diversas palestras mostrando como é que está a incidência. Essas palestras são direcionadas pelo pessoal, pela nossa equipe do nível central. E no segundo dia, no dia 7, nós vamos ter um curso de manejo clínico. Que esse curso de manejo clínico vai ser como se fosse um reforço do primeiro curso. Onde nós vamos trazer médicos e enfermeiros dos 57 municípios, dos nossos 32 municípios aqui da Superintendência Regional e os 25 municípios lá da Gerência de Pedra Azul. E fazer esse movimento, esse curso de manejo clínico para orientar esses profissionais da ponta para ter os primeiros cuidados desse possível aumento de casos de dengue no nosso território. Em caso de dúvida de contaminação por dengue zika ou chikungunya, a pessoa deve procurar na unidade de saúde mais próxima de casa, para que o diagnóstico precoce evite que a situação se agrave. Rosiane Pessoa é referência técnica em arboviroses. Ela diz que cada cidade da região já treinou profissionais da saúde para diagnosticar a dengue, a zika e a chikungunya. O risco à população são os novos vírus da doença, os tipos 3 e 4. Quem já teve a dengue com o vírus 1 e 2, ele está, digamos que imune. Ele não vai pegar novamente esse vírus de dengue. Mas o fato é porque agora temos esse novo vírus sendo introduzido. Ainda não chegou aqui na nossa região, mas a possibilidade é que venha mesmo a acontecer uma nova virologia aqui de dengue. Então, por isso que está tendencioso em todo o estado o aumento de casos. E também por conta do aquecimento que nós tivemos no ano passado, um aquecimento significante. Então, tudo isso contribuiu para o aumento de casos. Nós temos a maior parte de casos de dengue, mas não podemos esquecer de chikungunya, que também está circulando e muitos casos já confirmados. Ainda segundo a Rosiane, dois casos suspeitos de morte por dengue estão sob investigação no Vale do Mocuri. Referente aos 32 municípios, hoje são dois óbitos com suspeita de dengue que estão sendo investigados. Então, não foi concluído ainda se é mesmo dengue, porque precisa fazer uma investigação e isso está sendo feito. Em março serão realizadas uma nova etapa do dia D e a capacitação de profissionais para atender pacientes em grande quantidade nas unidades de saúde. Temos também uma força-tarefa que foi montada aqui de agentes públicos de endemias. Essa força-tarefa é constituída por dez homens que têm experiência, que trabalham com essa parte de controle de arboviroses há muitos anos. Então, essa equipe, nesta semana, por exemplo, está auxiliando um município que está em epidemia, fazendo todo o controle ambiental, utilização de inseticida, orientação aos agentes comunitários de endemias municipais. Então, é um trabalho muito bonito e importante que a superintendência mantém também. Ainda sobre o programa Minas Unidas no Combate ao Mosquito, o secretário de Estado de Saúde falou sobre a participação de 520 cidades mineiras na iniciativa. Vamos ouvi-lo. De sensibilização de toda a sociedade para que a gente consiga juntos combater este mosquito que nos aflige há tanto tempo. É um ano muito difícil de dengue, né? Vai ser o pior ano da nossa história e por isso nós não podemos afrouxar os cuidados. É, não podemos afrouxar os cuidados porque afrouxamos antes, né? Aí chegou nesse estado, né? É impressionante.